Até ao final do ano, a freguesia de Renduf no Conselho de Ponto Lima vai receber um investimento único. A obra cujo concurso público já foi lançado deverá avançar dentro em breve para materializar um sonho antigo a construção de um projeto turístico que vai marcar a região. O projeto que prevê a construção de três lagoas de pesca desportiva junto ao rio Labruja, bem como a edificação de um restaurante e uma área de lazer, partiu da ideia do autarca de Renduf que reciclou vários projetos para dar vida a este investimento. Isto já vem de há uns anos atrás. Nós tínhamos uma pequena ideia de uma quase idêntica que existe em paredes de couro e depois por uma fotografia da Irlanda eu consegui ver que era mais ou menos aquilo que nós queríamos e então comuniquei ao presidente da Câmara do Ponto Lima pela ideia e ele disse que eu ia ver, que ia se debruçar sobre isso e chegámos a uma conclusão que realmente talvez valesse a pena fazer este projeto. Com uma área aproximada de 160 metros quadrados, estas lagoas pretendem ainda ser um chamarguis para os turistas que poderão encontrar na freguesia um local de refúgio, mas também de convívio. A nossa freguesia é uma freguesia pequena, em área é bastante grande, habitantes têm uma média de 188 mais ou menos e em termos de comércio temos pouco, temos um restaurante, temos uma mexeria, mas toda a gente trabalha na construção e em testes, fábricas testes, aqui na zona industrial de Bairro de Couro e em outras zonas de Ponto Lima e a nossa ideia é, como já temos algumas casas de turismo aí na freguesia, então a ver se as pessoas vêm realmente da nossa freguesia. É uma paisagem bonita, na zona que vai ser implantada e acho que vai resultar. Um projeto que até ao final do ano deverá estar concluído e que prevê ainda numa segunda fase a construção de um polidesportivo.